Boa noite, Brasil! Fala comigo, papai! BDA 211, poucas ideias, o bagulho vai ser sinistro, ok? Quero ver geral do clima. Assistindo aos vídeos do YouTube quando a gente lançar, compartilhando, curtindo, comentando, ok? E neste instante, todos vocês que estão na live, mano, nosso muito obrigado pela transmissão, pelo carinho aí, pela audiência. E, mano, hoje temos oito MCs dos mais brancos de São Paulo. E aí, ó, dentre esses oito temos aí no Distrito Federal, o Balota tá na casa. E, mano, vou anunciar os MCs aqui pra vocês e vai ser da seguinte forma. Balota, Cauã, Ariel, WN, Yongui, LA, Big Mike e Brenos. Então, eu quero ver geral no clima hoje, mano. Todo mundo participando da votação. Os jurados da noite são vocês. Então, mano, esse poder é muito valioso. E tem que ser honesto, justo, avaliado rima por rima pra vocês saberem quem é o vencedor, mano. Sem panelismo, sem fã clubismo, o bagulho aqui tem que ser o certo pelo certo sempre, já é? Então, mano, tamo aí ao vivo. Quantas pessoas? Já temos mais de mil pessoas aí conosco. Acabamos de iniciar a live. Eu tô me vendo aqui na telinha. E poucas ideias, tio. Poucas ideias, mano. A geral aí, mano. Dilti Cita na casa. Nosso mano JP. Salve, salve, Luco. É, Malquim. Salve, salve, Léo. Ratola. Colossito. Coelhito. Todo mundo aqui que tá na produça, mano, fazendo a live acontecer hoje. Obrigado, Luan, Uaiost e o João aí também. Nossos moderadores e produtores de live. E é isso, mano. Pra quem é sub, você que é inscrito no nosso canal, mano, você tem aí disponibilidades especiais. Então, se você quer conhecer como ser inscrito no nosso canal, mano, eu vou falar quais são os benefícios aqui, tá ligado, mano? A parada é a seguinte. Você ganha o brasão oficial da aldeia na frente do seu nickname na hora do chat, tá ligado? É um cocar muito louco. E cada mês representa uma pena, tá ligado, mano? O cara que tem mais de seis meses, ele vai tá com o car master aí, velho. O João acabou de bater seis meses. O João acabou de bater seis meses, mano. O João é um dos caras aí, mano, que tá fiel aí na nossa tribo aqui na Twitch, certo? E além desse brasão aí que eu tô falando, mano, você não assiste propaganda. Você também tem disponibilidade de comentar quantas vezes você quiser no chat sem o temporizador, tá ligado? E além do mais, cara... Qual que é o... Tem o bagulho do Discord, que você ganha bônus lá dentro do Discord, tá ligado? Você vai ganhar uma tag muito foda lá. E, cara, o Discord é a nova sensação da Batalha da Aldeia. Olha, essa semana vai ser a última semana que a gente vai fazer sorteio pelo quarto round BDA. Tá, joia família? Agora, pra você batalhar na BDA digital, vai ser tudo no nosso servidor do Discord. Amanhã eu vou fazer uma reunião com a equipe. E assim que a gente define tudo, a gente vai traçar o caminho. Mas todas as vagas da BDA digital serão disputadas no Discord, que é a nossa nova plataforma aí. Onde os MCs batalham, mano. Eles, tipo, treinam, se conhecem, mano. Jogam games lá dentro. E é mó interação, velho. Nosso servidor tá chegando a 10 mil pessoas. E, pô, mano, mó felicidade aí. Muito obrigado a todos os nossos moderadores que trabalham pra caramba lá. Nossos staffs. Salve, salve, família. Então, galera, se você tem um sonho de batalhar na Aldeia, mano, vai pra BDA digital, que é lá dentro do Discord. E aí tem um link aí no nosso chat, que os moderadores estão disponibilizando. Fechou? Então, mano, é poucas ideias, titio. Muito obrigado de coração. Vocês estão vendo aqui o Pai Pé Elegante, né? Acabei de ganhar essa tela aqui do Léo, mano. Muito louco. E a camiseta da Aldeia aqui, ó. Combinou, ficou certinho, né, pai? Camiseta da Aldeia lá no site, mano. Loja.matalhadaaldeia.com.br. Tem vários produtos irados. Estão se esgotando. E vai vir uma coleção nova e pesadíssima pra geral. Então, mano, vamos pra cima. Que o pessoal quer ver batalha. E chegou todo mundo, graças a Deus. Peço desculpas aí pelo pequeno atraso aí de 5 minutinhos na nossa transmissão. Mas é isso. Vamos começar? Beleza? De 1 a 8. Antes de eu só fumar na blunt. Antes eu não era o cara interessante. Vim de baixo, beat, agora eu tô grande. Ela me quer de troféu na instante. Ando me sentindo um cantor de funk. A bunda dela é uma roda gigante. Uma hora ela desce. Outra hora ela sobe. Digitus, digitus, digitus. Faço dinheiro pro hobby. Tchau, tchau.